Sonhar com filhos, tá? Brigando, ou resmungando, ou brincando, é bom, é bom. Sonhar com filho é casamento próximo, quer dizer que vai aumentar mais a família ainda. Então, sonhou com filhos, é casamento, é alegria, é coisas boas. Então, tá ligado? Sonhou com filho, se tem alguém, parente, amigo, tal, vai casar e vai ser feliz. Um abraço do Ilha Girassol.